Olá gente, hoje eu estarei postando um conteúdo novo, estarei postando vlogs aqui no canal que eu mudei o conteúdo, depois de várias procuras de conteúdo, finalmente eu achei um conteúdo que eu me adapto muito e gosto de postar, então gente, hoje é meu primeiro vídeo do meu canal, então se você gostou, deixe seu like aí e se inscreva no canal aí para fortalecer e comente também se você quer mais vídeos de vlog, essas coisas assim, hoje eu estarei contando uma história gente, que aconteceu comigo hoje, uma história muito engraçada mesmo, não sei se vocês vão achar graça, alguma coisa assim, hoje eu estarei contando uma história, que aconteceu lá no meu avô, eu estava sentado num batento e perto de um pé de seringuela, aí eu tinha acabado de pegar uma rapadura lá para eu comer, aí quando der fé, eu me surpreendo com a cobra e com a lagartixa, na hora eu fiquei assustado que a lagartixa e a cobra caiu mesmo aqui no meu ombro, aí depois que elas caíram, caíram logo do meu lado, quando eu me levantei, eu olhei a cobra, era uma cobra verde e uma lagartixa, tipo ela, ela estava lá em cima assim de uma parede, estava em cima de uma parede gigante, gigante, na casa do meu avô, estava em cima de uma parede, aí quando a cobra viu a lagartixa, a cobra foi morder ela, aí como a cobra não aguentou, acabou caindo com a lagartixa, quando a cobra caiu mais a lagartixa, a cobra caiu mordendo a lagartixa, entendeu? Então, quando a cobra caiu mais a lagartixa lá de cima, a cobra caiu mesmo aqui no meu ombro, eu tomei um susto, eu olhei para o lado depois, mas só que eu pensava que era outra coisa, pensava que era outra coisa que tinha caído, eu tomei um susto grande, gente, foi um baita susto, quando eu olhei para o lado, estava lá a cobra mais a lagartixa, né, a cobra ainda estava mandando a lagartixa, depois ela soltou a lagartixa e aí eu fui chamar umas pessoas, aí teve uma pessoa lá que pegou uma pedra e matou ela, aí ela ficou caída lá no chão na areia, depois meu avô pegou um pauzinho assim, um graveto e jogou lá longe, então, gente, hoje foi uma baita de uma história que aconteceu comigo, um acontecimento, é, engraçado, né, se vocês podem interpretar desse jeito, hoje foi um baita acontecimento que aconteceu comigo, é, a cobra caiu mais, caiu, a cobra caiu no ombro com a lagartixa e eu tomei um baita, um baita susto, então, gente, se você gostar aí do conteúdo, já tá gostando aí do meu novo conteúdo, se inscreva aí no canal, deixa, é, é, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, deixa o seu like e se inscreva, né, aí hoje foi a minha, meu primeiro vídeo e meu primeiro vlog aqui, né, que é o meu canal de vlog e hoje foi a primeira história que eu contei no meu canal, então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva e comenta, valeu!